Um grupo de advogados fez um ato público na sede do Ministério Público em apoio à advogada que foi comparada com uma cadela. A gente mostrou esse caso aqui no Amazonas no Ar. Um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais porque foi tudo gravado e foi durante uma sessão do Tribunal do Júri, no Fórum Enoch Reis. A manifestação da OAB Amazonas ocorreu na sede do Ministério Público do Estado. Advogados e membros de comissões protestaram contra uma fala do promotor Valber Nascimento. Espero realmente que esse fato não se repita e que tenha o efeito pedagógico necessário com a nossa advocacia, com a nossa sociedade. A advogada criminalista Catarina Estrela foi agredida verbalmente pelo promotor durante uma sessão no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Enoch Reis. O vídeo em que a advogada é comparada a uma cadela, quando o promotor diz que a comparação seria uma ofensa para o animal, viralizou nas redes sociais. Comparar a vossa excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a vossa excelência, a cadela. E causou revolta nos advogados e principalmente nas mulheres. Eu me senti ali humilhada, assediada, porque não foi uma situação, foram várias, um assédio moral, assédio moral que eu passei, assédio também institucional, porque estava dentro de um tribunal com uma autoridade judiciária que nada fez. Então olha que contradição, a gente está no poder judiciário para proteger pessoas e ali eu não fui defendida. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que a princípio não irá se pronunciar sobre o ocorrido. A Associação Amazonense do Ministério Público, por meio do presidente Alessandro Gouveia, apresentou total e irrestrito apoio ao promotor Valber do Nascimento. Comparar a vossa excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a vossa excelência, a cadela.